Bem, respondendo essa pergunta que a Claudete fez sobre qual o impacto no nosso cérebro desse calor, calor extremo, que é o que a gente tá vivendo, né? O nosso cérebro, né, ele regula a temperatura corporal. É curioso porque o ser humano é um animal que tem a temperatura dele estável, então pode tá fazendo calor lá fora, ou frio, a gente tenta regular. Mas para isso, isso tem algumas consequências, né? Quando a gente vive um calor muito alto, né, uma região chamada do hipotálamo no nosso cérebro, ele tenta fazer uma série de medidas pra que esse calor não tenha impacto interno no nosso corpo. E isso gera algumas consequências, né? As consequências mais importantes do calor são relacionadas a aumento da temperatura corporal, que acaba tendo consequência no nosso sono. Então, nesse período de calor, invariavelmente as pessoas mudam o ritmo de sono dela, né? A gente tem que fazer de tudo, né? Abrir janela, ligar ventilador, se for possível, ar-condicionado, pra reduzir essa temperatura e facilitar o nosso sono. Senão pode ter consequência com insônia também, né? Além disso, nesse momento de tentar regular a temperatura corporal, é muito comum a gente suar muito, né? E ter um impacto na desidratação. Quando o nosso corpo está desidratado, o nosso cérebro não funciona bem. Por isso que é muito comum a gente sentir aquele cansaço, aquela fadiga, o raciocínio mais lento, quando a temperatura está mais elevada, né? Além disso, dá uma vasodilatação, que prejudica também a circulação de sangue no cérebro. Por isso que algumas pessoas chegam até aquela sensação de desmaio quando o calor está muito intenso, né? Alguns até falam que no meu raciocínio está mais lento, né? Eu estou mais cansado, justamente por isso. Porque esse impacto da vasodilatação faz que menos sangue chegue no nosso cérebro. Por isso que quando está um calor extremo, para a gente ter a saúde cerebral boa, o que a gente deve fazer? Hidratar bastante, evitar ficar direto sobre o sol, né? Lembrando que algumas pessoas que têm enxaqueca, né? O sol pode ser um gatilho para enxaqueca, né? Além disso, usar chapéu, usar boné, né? E o tempo todo, estar bebendo água e usar roupas confortáveis, né? Para evitar que esse calor tenha um impacto maior no nosso corpo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa aí as perguntas para a Claudete que a gente tenta responder. Um abraço. Um abraço.